Pessoal, bom dia! Tudo certo aí? Módulo 12, hoje é a nossa aula, página 178. Antes que o nosso amigo Rondon pergunte qual que é a página. Brincadeira, gente! Vamos lá, então! Continuando aí, Sul de América, o quadro natural, hoje nós vamos fazer o relevo. Pessoal, vai ser bem rápido essa aula, depois vocês vão ter o tempo para fazer as atividades. Então, o relevo, vários estudos que vocês estudaram, que são as formas da superfície STF. Beleza, então! Então, do continente americano, o que eu preciso saber? Que o relevo é dividido em três partes. A parte leste, a parte central, tanto... Central, vai ser aqui, e a parte oeste. Tanto na América do Sul, na América Central e na América do Norte. A parte leste vai ser composta por plano alto, certo? A parte central vai ser composta por palices e a parte oeste vai ser composta por montanhas. Tem depressão? Tem também. Mas, no geral, o condimento americano tem essas três formas de relevo predomínio. Leste, lá para o centro, palices, oeste, montanhas. Isso vai influenciar na ocupação do território. Por quê? E, na parte oeste aqui, onde vinham as cordilheiras, montanhas no choque, lá no Norte, por meio dos Andes do Sul, vai ser as áreas que vão ser menos ocupadas do que as áreas no litoral leste. No entanto, também lembrando que foi por aqui que os primeiros conjuntos chegaram. Por isso que a maior preocupação foi aqui também. Certo? Então, como que eu defino o relevo? Essas três partes que vocês têm, que vão de Norte a Sul, no caso, as cordilheiras, olha lá. Cada lugar tem um nome. E por quê que, na parte oeste, tem cordilheira? Na parte leste, não tem. As famosas montanhas jovens ou dobramentos modernos. Porque aqui, é uma área de contato entre placas tectônicas. Aqui, no caso, na América do Sul, a placa sul-americana é uma placa de massa. Elas se encontram. Então, quando elas se encontram, o que que acontece? Uma placa vai empurrando a outra e outra. E o material aqui, das perfis, vai se levando. Certo? Então, tectonismo. Movimento de placas. Então, o agente mobilador ou formador dessa parte do reino americano, é o que? O tectonismo. Movimento de placas. Inclusive, sempre você vê no vídeo policial, terremotos lá no Chile, no Peru, no Equador, devido ao quê? Ao movimento entre essas duas placas. Movimento convergente. Ou seja, de uma para a outra. Por que, no caso do Brasil, não vai ter montanhas? Porque nós estamos bem no centro da placa sul-americana. Então, longe do contato entre placas. Então, o que que vai prevalecer no Brasil? Planaltos, planícias e depressões. Certo? Pegar aí já o gancho do nosso relevo. Ah, ele fala assim. Ah, mas aqui no Brasil, vi falar que tem um terremoto. E a gente está longe das placas nectônicas. Pessoal, são algumas achaduras que tem o nosso, na nossa placa nectônica sul-americana, que acaba, quando o mar, não pressiona a crosta, acaba causando pequenos tremores. Nada tão grave como acontece no Chile, no Equador, nesses países aqui, que tem a cordilheira dos Andes. Inclusive, na divisão da América, fala países andinos. É um país que tem em seu território um monte de erupções. Certo? Então, parte oeste. Montanhas, centro planícias e, parte oeste, depressões. Aí vocês têm, na postura que vocês quiserem seguir aí, e devem seguir, é claro, as divisões dos nomes em cada parte do continente dessas formações montanhosas. Certo? Então, nós temos aqui, ó, depressões, planícias. Aqui as planícias centrais, ó. Olha que legal aqui. Planície do Pantanal. Então, aparece nos livros da nossa postura de geografia, em outras partes do mundo, que também temos aqui a planície do Pantanal, que é a planície nata aqui do nosso estado. Pele-mei-parte do Paraguai, do Paraguai, do Paraguai, do Paraguai, do Paraguai, que, inclusive, vai chamar de planície do Tchá. Tem outro nome. Beleza? Então, é bem famosa aqui do Paraguai. Então, isso mostra o nosso relevo a diversidade, que vai trocar em três tipos. Planáculos, arras e montanhas. Tanto aqui, quanto aqui, quanto lá na parte norte. Beleza? Aí nós temos aí, também nessa aula, falei pra vocês que é bem rapidinho. Olha o Weger aqui, o cara que criou a teoria da deriva continental das montanhas, veio pra cá e fez estudos, pra mostrar que a teoria da deriva tá certa, que as placas estão nesse movimento e a afirmação de montanhas. O cara é o cara. Pessoal, tem a questão hidrográfica. que nós temos aí no continente americano. Olha o tanto de rio que tem lá entre Canadá e Estados Unidos. E olha a voz aqui também no continente americano. Lembrando que aqui, no continente americano é a parte sul, desculpa, gente. Lembrando que nós, aqui dentro do nosso território, temos o maior avião do Amazonas. Porém, ele não é totalmente brasileiro. Ele também, nem nasce, nem vindo de outros países, que vão fazer parte da bacia drogada do Amazonas. Qual seria a nossa maior bacia drogada que é totalmente brasileira? A doutora de Zaraguaia. Todos os rios cruzados dessa bacia, nascem no território brasileiro e cruzados no território brasileiro. Certo? Temos também o São Francisco, que é muito importante para o Nordeste, o Paraná, o Paraguai e o Rio do Uruguai, que formam juntos a bacia do Plata. Certo? O Rio da Plata são os três juntos. Então, são muito importantes para a produção de energia, para a navegação aí do continente. E lembrando também, fala-se vertente, para finalizar aí. Quando eu falo vertente do Atlântico, o que seria vertente do Atlântico? São os rios que vão desagarrar o Oceano Atlântico. No Tocasão, Francisco, Tocantins, qual que é a vertente do Tocantins? O Atlântico. Ele é o vértigo desagra no Atlântico. A mesma coisa que acontece aqui. Só um pedaço para puxar aqui. O povo com o México. Então, rios que estão no Tocantins, é vertente com o México. Rios que vão desagarrar o México, rios que desagra no Atlântico. Rios que desagra no Atlântico. Passivo. São rios de pequena extensão. Por que? A cordeira dos anos limita a extensão desses rios. Então, são rios pequenos que vão desagra no Oceano Atlântico. Então, funciona como divisor de árbitro da rodilheira. Deste lado, os rios que vão desagra no Atlântico. Deste lado, a gente desagra no Oceano Atlântico. E pela extensão do nosso país. Também terão a sua importância econômica. A navegação, a produção de energia. Igual nós temos aí hoje. Não é mais a maior hidrelétrica do mundo. Foi superada por três árbitros da China. A nossa Itaí, tudo que ficou aí fora de Iguaçu. Alguns de vocês já falaram que conhecem lá. Já foi por anos a maior hidrelétrica do planeta. Hoje perto da Três Arbentas na China. Certo? Então, finalizando aí, gente. Não esqueçam. O continente europeu. O continente americano. Ele é dividido sobre o leste do Planalto. Tem o Planalto. Oeste do Oeste. Montanhas. E a importância que tem os rios também. A navegação, a produção de energia. No abastecimento de várias áreas. Certo? Aí vocês terão de tarefa. TC 11. Vocês vão encanear. E TC 12. Vocês terão as orientações sobre o encaneamento dessas duas aulas. Que vocês farão aí. Referente a essa aula e referente a aula anterior. Beleza? Boa semana para vocês. Qualquer pergunta é só dar uma aula. E tome as devidas precauções que a gente passa o quanto antes desse período aí. Tá bom? Um abraço a todos e a todas.